Música Essa é a rádio que só toca sucesso o tempo todo com você Tem ouvinte pra falar com a gente Alô, de onde fala? Tô no celular, falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi o grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Mas não abra a porta, não tem celular Eu só tenho jeito dela me escutar E faz louco todo Diz Diz Estou completamente apaixonado Diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela E tem um cara aqui Com saudades dela, cheio de desejo Diz aí Eu só tenho jeito Alô, de Moraes Essa tá na boca da galera, hein É delicada toda a galera Apaixonada do Brasil E os locutores, hein Mãozinha pra cima Tô no celular, falando de um bar Perdi o grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado Sei que ela não perde um programa seu Mas não abra a porta, não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai locutor Diz aí, vai 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 Diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui, com saudades dela, cheio de desejo Diz pra ela, locutor, só quero mais um beijo Vai, locutor, diz que eu estou completamente apaixonado Louco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui, com saudades dela, cheio de desejo Diz pra ela, locutor, só quero mais um beijo 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 Boa noite, Itaberaba! Boa noite, galera linda! Prazer imenso estarmos aqui, mais uma vez, gravando mais um DVD do Maroni Brandão, hein? É um prazer estarmos aqui fazendo parte dessa festa maravilhosa que é de vocês, tá certo? Pra mim, a emoção imensa está dividindo essa noite gostosa com todos vocês Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito de todos vocês, tá certo? Eu quero saber o seguinte Tem apaixonado aí? Tem? Jesus Cristo! Quem tá apaixonado, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima Gostoso, rapaz, é hoje, viu? Caba não, mundão! Olha, esse é sucesso do nosso segundo CD E eu quero ver se a galera conhece Quem souber vai cantar bem gostoso com a gente pra ficar Delícia, tá certo? Pra ficar lindo Eu quero ver essa galera gostosa aqui de Itaberaba Fazer gostoso com o Maroni Brandão Vamos embora? Castiga, vai! E aí, paixão, vai! Pãozinha pra cima Dá palma, dá palma Em cima, vai! Vai! Hoje eu vou beber Pra esquecer quem tanto amei São duas horas da manhã E eu a te esperar Mas você não vem Disse que me amava E eu acreditava Em tudo que contou Hoje as noites são tão longas Sem vocês aqui Ó meus amores aqui, vai! Em cima comigo, vai! Vai! Será? Será que está tão longa Nem lembra de mim Eu nunca pensei que eu iria Te amar tanto assim Quero viver com seus olhos Será que está com outro Nem lembra de mim Ó meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Caciga, caciga, vai! 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 Hoje eu vou beber Pra esquecer quem tanto amei São duas horas da manhã E eu a te esperar Mas você não vem Diz-se que me amava E eu acreditava Em tudo que contou Hoje as noites são tão longas Sem você irá rir Cadê o meu amor? Joga baixinho pra galera Que ela tá comigo Será que está com outro Nem lembra de mim Ó meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Ó meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Ó meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim É que nós precisamos conversar Senta aqui Eu tenho tanto pra falar Fui errado e fui bandido E machuquei-se o coração Fui cruel, fui atrevido Sem controle da emoção Arrependi Arrependi E resolvi te procurar Sei que você tem que perdoar Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô rasgando as madrugadas Tô perdendo meu controle Tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo Sem você aqui comigo A vida não tá com nada Diga lá Você marcou A pele, a fome, o neve e o sino Te amo e eu E agora estou em suas mãos Eu sem você Sou passarinho Sem voar Sou como o rio Sem o mar Sou o verão Sem ter calor Meu amor Volta pra mim Preciso do seu amor Arrependi E resolvi te procurar Sei que errei E você tem que perdoar Tô sofrendo Tô sofrendo Tô rasgando as madrugadas Tô perdendo meu controle Tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo A vida não tá com nada Você marcou A ferra e fogo O meu destino De homem eu Virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você Sou passarinho Sem voar Sou como o rio Sem o mar Sou o verão Sem ter calor Meu amor Volta pra mim Preciso do seu amor Meu amor Volta pra mim Meu amor Volta pra mim Eu preciso de vocês Eu preciso do seu amor Castiga, vai Paixão Dança pra machucar os coraçãozinhos apaixonados Simbora roxar bem gostoso Vai Castiga, vai Castiga, vai Triplash Triplash Castiga, vai Se o teu coração está a partir Divido Divido entre dois amores O meu coração está perdido Só eu mesmo sei das minhas dores Ou ele Ou ele, ou eu Eu só não quero dividir você Ou ele, ou eu Ou eu Tá bagunçando minha vida Fazendo confusão na minha cabeça Dominando o meu rumo Mudando tudo por incrível que pareça Tá andando em minha estrada Tá vindo em minha direção A gente vai bater de frente Vai explodir no peito Amor e paixão Paixão quando explode é um mistério Mistério que não dá pra explicar E o amor vira nuvens e desejo Esperando um beijo pra desabar Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, bobo, abamora Bebe, grita, canta e chora Não consegue esconder Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, abamora Bebe, grita, canta e chora Não consegue esconder Quando a mora Tá bagunçando minha vida Fazendo confusão na minha cabeça Tá dominando o meu humor Mudando tudo por incrível que pareça Tá andando em minha estrada Tá vindo em minha direção A gente vai bater de frente Vai explodir no peito Amor e paixão Paixão quando explode é um mistério Mistério que não dá pra explicar E o amor vira nuvem de desejo Esperando um beijo pra desabar Só vocês agora! Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, abamora Bebe, grita, canta e chora Não consegue esconder Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, abamora Bebe, grita, canta e chora Não consegue esconder Quando amor Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, abamora Bebe, grita, canta e chora Não consegue esconder Quando amor Quando amor A rocha vai Aí tá gostoso, viu? Moça aí eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar no fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo É me casar Se me achar careta Lhe peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar O amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola E uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola Vai me consolar Até você abrir E ver seu coração Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar no fundo Do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo É me casar Se me achar careta Lhe peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar O amor de um violeiro O seu coração Vai ser meu paradeiro Eu e a viola E uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola Vai me consolar Até você abrir E ver seu coração Seu coração Jamais vou esquecer O seu lindo olhar Seu sorriso de menina Fez a minha adrenalina E o meu coração Pulsar No meio da multida Feito um anjo aparecer Uma espécie de miragem Que deixou sua imagem Gravada nos olhos meus Tantas vezes retornei No mesmo lugar Que decepção Não poder lhe encontrar Por isso resolvi Através da canção Dizer que você É minha louca paixão Por isso resolvi Através da canção Dizer que você É minha louca paixão Paixão desconhecida Não dá pra esconder Procurei Procurei por todos os lados Fiz seu retrato falado Na esperança de te ver Pelas ruas da cidade Anuncia em alto som Anuncia em alto som Por favor vem me encontrar É minha louca paixão É minha louca paixão E é o Mairone Brandão Simbora vai Em cima vai Tchá 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 Se ela é lindu Você é vela Se ela é demais Não te supera Se ela é perfeita Você não fica atrás Só que ainda não sei De quem gosto mais Você sabe que eu gosto dela Ela sabe que eu amo você Pra ficar com você e com ela Me divido entre ela e você Você sabe que eu gosto dela Ela sabe que eu amo você Pra ficar com você e com ela Me divido entre ela e você Dizem que o coração não pode se dividir Mas o meu se divide Entre ela e você Se ela é linda Você é bela Se ela é demais Não te supera Se ela é perfeita Você não fica atrás Só que ainda não sei De quem gosto mais Você sabe que eu gosto dela Ela sabe que eu amo você Pra ficar com você e com ela Me divido entre ela e você Você sabe que eu gosto dela Ela sabe que eu amo você Pra ficar com você e com ela Me divido entre ela e você Me divido entre ela e você Eu tô podendo macho Misericórdia É hoje que a gente vai castigar até de manhã Tá na hora de beber de novo, moçada Hoje eu vou beber de novo, vou beber pra esquecer Aquela mulher Aquela mulher Aquela mulher que me deixou na solidão São duas horas amanhã E eu sei que ela não vai voltar E hoje estou aqui de novo Bebendo neste mar Sei que ela já tem outro E não vai voltar Eu nunca pensei que ela iria Me abandonar Sei que ela já tem outro Que não gosta mais de mim Agora eu sei Que o nosso amor Já chegou ao fim Agora é a hora de beber de novo, hein, Xaveraba Vamos se marcar comigo Mas eu lembro, eu O símbolo mais apaixonado do Brasil, hein Castiga, vai De mais Hoje eu vou beber de novo, vou beber pra esquecer Aquela mulher que me deixou na solidão São duas horas amanhã E eu sei que ela não vai voltar E hoje estou aqui de novo Bebendo neste bar Sei que ela já tem outro Que não vai voltar Eu nunca pensei que ela iria Me abandonar Sei que ela já tem outro Que não gosta mais de mim Agora eu sei Que o nosso amor Já chegou ao fim Agora eu sei Que o nosso amor Já chegou ao fim Agora eu sei Que o nosso amor Já chegou ao fim Eu sei Que o nosso amor Que o nosso amor Já fiz tudo o que podia Para esquecer você Já arranjei outro amor Não consegui te esquecer Já dormi noites inteiras Já amanheci na rua E essa dor que me atormenta E a paixão violenta Continua Me dê um tiro no peito E nem assim morre essa paixão Pode me cortar inteiro Fazer em pedaços o meu coração Nem mala de trinta e oito Pode separar A gente Você entrou no meu peito E aqui vai ficar Pra sempre Música 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 Tá no como e não durmo Só pensando em você Se um dia você voltar Não vai me reconhecer Pelas ruas vou vivendo Louco de saudade sua E essa dor que me atormenta A paixão violenta Continua Me dê um tiro no peito Me dê um tiro no peito Que nem assim morre essa paixão Pode me cortar Pode me cortar inteiro Fazer em pedaços Fazer em pedaços o meu coração Nem mala de trinta e oito Pode separar A gente A gente Você entrou no meu peito E aqui vai ficar E aqui vai ficar Pra sempre Me dê um tiro no peito E nem assim morre essa paixão Pode me cortar Pode me cortar Pode me cortar inteiro Fazer em pedaços O meu coração Nem mala de trinta e oito Pode separar A gente Você entrou no meu peito E aqui vai ficar Pra sempre Você foi embora E nem sequer lembrou Nos momentos lindos Que eu e você passou Me deixou sem avisar Tão sozinho a chorar Você foi embora e não vai voltar Oh mulher bandida e sem coração Mande uma carta pra minha solidão Vem dizer a ela Que sem mim Não vive não Mineira esperança Diz que vai voltar Vê se arruma um jeito De me ajudar Pois sem teu amor Eu sei que não Vou aguentar Você foi embora e nem sequer lembrou Dos momentos lindos que eu e você passou Me deixou sem avisar Tão sozinho a chorar Você foi embora e não vai voltar Oh mulher bandida e sem coração Mande uma carta pra minha solidão Vem dizer a ela que sem mim Não vive não Mineira esperança Diz que vai voltar Vê se arruma um jeito De me ajudar Pois sem teu amor Eu sei que não Vou aguentar Joga a carta sobre a mesa cigana Pode me falar Joga a carta sobre a mesa cigana Pode me falar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Na hora da partida Na hora da partida Nem a despedida Nem a palavra adeus Ela se foi dizendo Que entre nós Tudo morreu Eu fiquei desesperado Sem saber O que fazer Cigana Cigana joga a carta sobre a mesa Por favor Tente me dizer Cigana joga a carta sobre a mesa Por favor Tente me dizer Joga a carta sobre a mesa cigana Pode me falar Joga a carta sobre a mesa cigana Pode me falar Se ela está com o outro cigana, ou se ela vai voltar Se ela está com o outro cigana, ou se ela vai voltar Na hora da partida, nem a despedida, nem a palavra a D Ela se foi dizendo, que entre nós, tudo morreu Pelas ruas da cidade, anos sem saber, o que fazer Cigana, joga a carta sobre a mesa, por favor, deixe-me dizer Cigana, joga a carta sobre a mesa, por favor, deixe-me dizer Joga a carta sobre a mesa, cigana, pode me falar Joga a carta sobre a mesa, cigana, pode me falar Se ela está com o outro cigana, ou se ela vai voltar Se ela está com o outro cigana, ou se ela vai voltar Joga a carta sobre a mesa, por favor, deixe-me dizer Joga a carta sobre a mesa, por favor, deixe-me dizer Amigo, encosta esse carro na porta de um bar Abre o porta-mala e põe pra tocar Aquela canção de saudade Aumenta o volume no campo e deixa tocar Quem sabe assim, dá pra ela escutar Do outro lado da cidade Já só separa aí três caixas de cerveja E hoje eu só saio desta mesa Depois que clarear E se a polícia chegar Medido silêncio Deixa que com ela eu me entendo Agora eu já sei o que falar Se o polícia não fecha Esse porta-mala, por favor Se o polícia entenda É só uma canção de amor Se o polícia não fecha Esse porta-mala, por favor Se o polícia entenda É só uma canção de amor Já só separa aí três caixas de cerveja E hoje eu só saio desta mesa Depois que clarear E se a polícia chegar Pedido silêncio Deixa que com ela eu me entendo Agora eu já sei o que falar Se o polícia não fecha Esse porta-mala, por favor Se o polícia entenda É só uma canção de amor Se o polícia não fecha Esse porta-mala, por favor Se o polícia entenda É só uma canção de amor Se o polícia não fecha Esse porta-mala, por favor Se o polícia entenda É só uma canção de amor Se o polícia não fecha Esse porta-mala, por favor Se o polícia entenda É só uma canção de amor É só uma canção de amor São raros momentos Que a gente se ama E se quer de verdade Em casa é briga É ciúmes, intriga Por fora é paixão É viver sem razão É o mar de saudade A gente se esforça Pra viver numa boa Por qualquer motivo Ela se irrita Me ataca, me arranha Me rasga a camisa Se eu fico no chão Ela bem me pisa A cidade inteira Fala mal de mim Jogado e salvado Nas mãos nesse alguém Não posso negar Que até sinto bem Na hora do amor Ela é minha flor É meu sonho dourado Eu bato e apoio E é sempre assim Ela faz e desfaz E abusa de mim E já virou moda Sair pelas ruas De rosto marcado São raros momentos Que a gente se ama E se quer de verdade Em casa é intriga É ciúmes, é briga Por fora é paixão É viver sem razão É uma de saudades A gente se esforça Pra viver numa boa Por qualquer motivo Ela se irrita Me ataca, me arranha Me rasga a camisa Eu fico no chão Ela bem me pisa A cidade inteira Fala mal de mim Jogado e salvado Nas mãos desse alguém Não posso negar Não posso negar Que até sinto bem Na hora do amor Ela é minha flor É meu sonho dourado Eu bate e apoio E é sempre assim Ela faz e desfaz E abusa de mim E já virou moda Sair pelas ruas De rosto marcado Jogado e salvado Jogado e salvado Nas mãos desse alguém Simbora! Simbora! Arrancha! Ó! Simbora! Ei! Paixão chorada! Deixa cair! Essa vai dedicada pra toda ciganada do Brasil Ei! Simbora arrancha bem gostoso Vem comigo Pra ficar gostoso Já comprei passagem para ir embora E o que resta agora é apertar-te a mão Já que me trocaste por outro alguém Já não me convém Ficar aqui Mas não Levo comigo Digo esse amor desfeito Solidão desfeito E um cruel desgosto No avião das nove Partirei chorando Por deixar quem amo nos braços de outro Só vocês agora, vai! Ao chorar Nenhum a dor dos espinhos Que a vida tem Vem! Vem! Ei, galera apaixonada de você Ei! Vamos castigar o bem gostoso Maironi Brandel Mas povo cigano Apaixonado do Brasil Ei! Vem comigo! Já comprei passagem para ir embora E o que resta agora é apertar-te a mão Já que me trocaste por outro alguém Já não me convém Ficar aqui Mas não Levo comigo Esse amor desfeito Solidão desfeito E um cruel desgosto No avião das nove Partirei chorando Por deixar quem amo Nos braços de outro Ao chorar E darei meu adeus Porém juro por Deus Que eu não quero piedade Se o pranto de queimar Seguir se faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir No espaço sumir Não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Esta mulher é uma bandida Já bagunçou a minha vida Está querendo me matar A gente briga A gente rola E minha cama Ela chora Fica louca pra me amar Ela é bandida Eu sei que é Eu tô amando Essa mulher Eu tô maluco De paixão Eu passo a noite No boteco Medo cerveja No caneto Pra supor A solidão Essa mulher é uma bandida Já bagunçou a minha vida Está querendo me matar A gente briga A gente rola E minha cama Ela chora Fica louca Pra me amar Ela é bandida Eu sei que é Eu tô amando Essa mulher Eu tô maluco De paixão Eu passo a noite No boteco Devo cerveja No caneto Pra supor A solidão Ela é bandida Eu sei que é Eu tô amando Essa mulher Eu tô maluco De paixão Eu passo a noite No boteco Devo cerveja No caneto Pra supor A solidão A solidão A solidão Ela se foi Diz aí Vai Uma carta Deixou Pra me consolar Por essa mulher Eu choro Choro Toda noite Choro Ah, então eu bebo Pra esquecer Eu bebo Ah, então eu bebo Pra esquecer Eu bebo Como eu vou conseguir Viver sem você, minha mulher querida Como eu vou conseguir Viver sem você, minha mulher querida Ela se foi Sem avisar Nenhuma carta Deixou pra mim consolar Por essa mulher eu choro Choro, toda noite choro Ah, então eu bebo Pra esquecer Eu bebo Ah, então eu bebo Pra esquecer Eu bebo Joga na galera, vai! E não me interessa E não me interessa E não me interessa O que? Joga na galera, vai! Joga na galera, vai! Como eu vou conseguir Viver sem você, minha mulher querida Como eu vou conseguir Viver sem você, minha mulher querida Viver sem você, minha mulher querida E não me interessa 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 Essa é pros apaixonados De todo o Brasil, ei! Mãozinha pra cima Pra ficar bonito Quero ver o Itaberaba Cantando comigo, ei! Tô no mundo, mãozinha pra cima Vai! Vai! Você ainda vive Você faz parte dos meus planos Eu nunca mais vou te esquecer Posso viver duzentos anos Eu tive que deixar você Pra não viver na biga minha Me aprofundei nesse querer Amor a três Não permite riar Eu brigo com meu coração Eu brigo com a solidão Dizendo que te esqueci Vou me entregar Vou me render Pois em meus olhos Dá pra ver Você ainda vive em mim Eu sou maluco por você E tento me esconder Atrás dessa paixão Eu tô vivendo por viver Contando com você A minha salvação Eu sou maluco por você Eu sou maluco por você Eu tive que deixar você Pra não viver na bigamia Me aprofundei nesse querer Amor a três não permitia Eu brigo com meu coração Eu brigo com a solidão Dizendo que te esqueci Vou me entregar, vou me render Pois em meus olhos dá pra ver Você ainda vive em mim Eu sou maluco por você E tento me esconder Atrás dessa paixão Eu tô vivendo por viver Contando com você A minha salvação Eu sou maluco por você E tento me esconder Atrás dessa paixão Eu tô vivendo por viver Contando com você A minha salvação Diga a ela por favor Que eu tenho um novo amor Diga a ela por favor Que eu não vou mais sofrer Que eu não vou mais sofrer Diga a ela por favor Que o seu brinquedo Que o seu brinquedo Virou uma criança Que só quer brincar de amar Diga a ela por favor Que eu não vou mais sofrer Que eu não vou mais sofrer Mas não adianta o sacrifício De tanto amor Diga pra não me incomodar Que o seu brinquedo virou uma criança Que só quer brincar de amar Diga pra esquecer quem sou Que já me refugiei na magia que encontrei Do novo amor Eu amei, eu sei Como se ama a própria vida Eu me entreguei Como se entrega um beija-flor Mas não adiantou o sacrifício de tanto amor Eu me entreguei, eu sei Como se entrega um beija-flor Mas não adiantou o sacrifício de tanto amor Mas não adiantou o sacrifício de tanto amor Mas não adiantou o sacrifício Joga na galera, joga na galera Aí, Rogerinho, ó De quê? De tanto amor Eu Bom sucesso Bom sucesso Maironi Brandel E essa galera de Itaberaba É Show E quem souber vai cantar bem gostoso comigo Pra ficar bonito Mãozinha no céu Agora Me deixe só Vai viver a sua vida Eu não quero despedida Pra não ter que te tocar Me deixe só É melhor sair agora Não insista, vai embora Eu não quero despedida Eu não quero te beijar Fique sabendo que eu Sem ter vocês vou chorar Mas dividir seu amor Eu não posso aceitar É grande a minha paixão Maior a desilusão Você traiu a si mesmo E é o meu coração Gói demais deixar de ter você Renuncia a você Porque não foi só minha Quero te esquecer Me deixe em paz Não me procures mais Melhor ficar Sozinho Eu não posso aceitar Eu não posso aceitar Me deixe só, vai viver a sua vida, eu não quero despedida, pra não ter que te tocar. Me deixe só, é melhor sair agora, não insista vai embora, eu não quero te beijar. Fique sabendo que eu, por sem ter você vou chorar, mas dividir seu amor, eu não posso encerrar. É grande a minha paixão, maior a desilusão, você traiu assim mesmo ao meu coração. Dói demais deixar de ter você, renuncia a você, porque não foi só minha. Quero te esquecer, me deixa em paz, não me procures mais, melhor ficar sozinho. Dói demais deixar de ter você, renuncia a você, porque não foi só minha. Quero te esquecer, me deixe em paz, não me procures mais, melhor ficar sozinho. Sortezinho. Música 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 Música